Morreu na manhã desta sexta-feira no Hospital Universitário em Londrina o beltrônense Fernando César Teodoro, de 31 anos. Ele estava hospitalizado desde o dia 21 de março, quando sofreu queimaduras graves, quando estava juntamente com um colega instalando uma janela no segundo andar de um prédio na rua Antônio Marcelo, bairro Miniguaçu, e acabou encostando uma barra de alumínio na rede de alta tensão, sofrendo a descarga elétrica. Ele foi socorrido com ferimentos ao hospital regional e, devido à gravidade, foi encaminhado no dia seguinte para o hospital especializado em queimados, em Londrina, onde acabou falecendo. Fernando era casado e pai de uma filha. O corpo deve chegar na madrugada de sábado em Francisco Beltrão, onde será velado e sepultado.